Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Zonal Seminário, onde assiste informações importantes com a Naba Timor-Leste e o que acontece durante a semana. A Comissão Especializada Círia e o Parlamento Nacional termina na audiência pública ao membro do Governo Círia com o Naba Orçamento Geral do Estado de Nangrejo do Arua Nulo. Não mostre a lei que considera-la hoje Presidente da República, mas com o simpasse político. Firme, te acompanhe muito. O Parlamento Nacional termina na audiência pública ao membro do Governo Círia com o Naba Orçamento Geral do Estado de Nangrejo do Arua Nulo. Comissão Especializada Círia e o Parlamento Nacional termina na audiência ao Governo Naba Orçamento Geral do Arua Nulo, onde discute com a Naba Proposta de Orçamento Geral do Estado de Nangrejo do Arua Nulo. Naba o Governo consegue reduzir o Sibilhão Ida Ponto Atosia Lima Nulo, Babelhão Ida Ponto Atosnegnen Nulo Recingualo. E a sexta-feira com a Naba Trata Assunto e Infraestrutura no Darmos Comissão ICUS, Naba Orçamento Geral do Arua Nulo, onde discute com a Naba Orçamento Geral do Arua Nulo. A Comissão oferece a mina para o Centro de Eletricidade Herano Betano. A foi intermina a audiência, o presidente da Comissão NEI, Abel Pires Ateten, Comissão Erástica que se aprova em relatório para ser. E a segunda semana, a foi entrega para a Comissão C, Naba Trata Assunto e Finanças Públicas, Rodino NEI, Comissão C reala a elaboração, na aprovação do relatório final. No Haruka, o presidente do Parlamento Nacional ato prepara para a discussão fase de generalidade. A redução comparada ao orçamento de 2019, a redução comparada ao orçamento de 2020, que é o debate. Agora, a redução comparada ao orçamento de 2020, a redução comparada ao orçamento de 2020. A redução comparada ao orçamento de 2019, a redução comparada ao orçamento de 2019, a redução comparada ao orçamento de 2019. A redução comparada ao orçamento de 2019, a redução comparada ao orçamento de 2020. Se for 1.434, a redução comparada ao orçamento de 2020, a redução comparada ao orçamento de 2020, a redução comparada ao orçamento de 2020. Serralau durante Lourão Sanulo, Rússia Lourão Rua Nulo, Totolo Nulo, Fulangne. Entretanto, montando o orçamento geral do Estado Batinangrião Rua Nulo, neve antes, ne governo apresenta bilhão ida ponto atosia lima nulo ne, consegue reduz-te ao bilhão ida ponto atos nem nem nulo resenvalo. Neve composto o salário e vencimento milhão atosrua tonulis em lima ponto atos nem sanulo, bem serviço milhão atos lima ou alunulis em rua ponto atos tolo, transferência pública milhão atos tolo, rússia ponto atosito, nen, inclui capital menor milhão tolo nulo sem ida ponto atos lima hat no resenvalo. No capital desenvolvimento, governo propõe dolar americano milhão atosat ou alunulis em rua ponto atosualo tolo nulo resenvalo. E a proposta anterior, neve retira e a pen, vai salário e vencimento, governo propõe milhão atosrua hat no resenvalo ponto tolo, bem serviço milhão atosito, rússia ponto nen, transferência pública milhão atosat ou alunulis em rua ponto atosia ponto alunulis em rua ponto atosito, inclui capital menor milhão lima ou alunulis em rua ponto atosito, no capital desenvolvimento milhão atosat ou alunulis em rua ponto atosito, Fátima Pereira, Elugayo, G.M. Oitavo governo em execução do Orçamento Geral do Estado de Inangri, com o alunulis em rua, atende de 10% ao alunulis em rua. Ministra de Finanças Interina, Sara Lobo Brito, desrelatação do novo jornalista, Sira, afinal a audiência pública, onde discute o orçamento geral do Estado de Inangri, um grupo de reunião e o Parlamento Nacional. Governante Nehateite, o número da execução, nesse BLE e a mudança, também se ia fazer a colha de dados de execução, o secar do Ministério. 84%, por volta de 16%, e está lá gastando. 16% ele também está colhendo com a execução, para ir no plano, então 1 bilhão e 482 bilhões, e está executando por volta de 1 bilhão e 240 bilhões. Então, se ia 100 e por volta de 200 milhões, mas lá executa. Mas bem, ainda não está colhendo com o orçamento, então, no fim do ano, quando ele executa, nem arranha os anos, nem lá os orçamento, nem plano, o orçamento nem plano, quando ele gasta, lá já, o cibolinho caduca, caduca e a fim do ano. A execução toda é 84%, e está a rua execução em março, orçamento promulga em fevereiro, então a rua execução em março, então isso é fulano todo, mas que é 20 mil e alara em 2019. E o primeiro trimestre, na execução, mas bem, depois de orçamento promulga, então a rua fulana pode executar. Então, a rua fulana não conta nem um tempo barato. Entretanto, o total orçamento geral do Estado tem a rua em rua, não recensei a nian, não bê o montante bilhão e da ponta rata, ela por cento, não recensei a nian, mas o oitavo governo consegue executar e a fim tem a rua em rua, não recensei a nian. O sim montante bilhão dolar americano, bilhão e da ponta rata, faz a baita em ciranesan, salário vencimento dolar americano, milhão a todos os rata, não recensei a nian, bem, serviço milhão a todos os rata, e tunores em rua liu, no capital de desenvolvimento, reta a distribuição dolar americano, milhão a todos os rata, capital menor, milhão a todos os rata, inclui transferência pública, milhão a todos os rata, não recensei a rua. Fátima Pereira, Jaime dos Santos, D.A.M.N. D.A.M.N. Daniel Hatteten, Parlamento Nacional, defende o orçamento, tambem a cara que a limar política oportunista, deve atividade de fiscalização menos, não é o sangra que nem se gastar deit, para viajar a Rai Liur. Idemem, ita lamenta, hauf, ita lamenta, noi ita ushuba pobo, timor-leste, ato matamos, o de haré, de dia que tenia representante, o modelo, idane sané. Ita nem preocupação, mané, se, lago hatun, ser neosan, si, neosan, o de halosceda. Sira a fiscalização, será que o osan, ato investe em desenvolvimento, si, arruca den hatun, para capital humano, capital de desenvolvimento, arruca hatun. Depois, se a gente não gosta, se a gente não gosta de fazer a sua intenção, se a gente não gosta de fiscalizar. Se a gente gosta de desenvolvimento, se a gente mantém a gente gosta de fiscalizar. Então, a gente demonstra que a política tem a ser oportunista, a situação. A gente não queria para a gente, a gente não esquece de fazer a nossa área, não conseguem. Aqui que o Brasil entrou, a gente até o trabalho, não conseguir a nossa área. A gente não mexe com a galera. Não consegue a gente deixar para que a gente tenha a fazer isso. Quem pode se ehkä houvesse à investm в países, ou a gente não Jerome. Porque a gente não tinha porque acreditamos a gente ter essa… Se você não viaja com o país trans, não é moralmente deficiente. Daniel Moços, o povo timor-leste tem que matar o Moços, não é? O deputado Sira, o modelo que representa o povo e o Parlamento Nacional, mas a realidade política é o que representa o povo. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, G.M.N. Reitor, um paz, considera o oitavo governo, se ela resolve o problema de educação, saúde e agricultura. Também o governo reduz-te o orçamento geral do estado de Nangri, Rondua, Ruanulo. E a educação, quase que por volta de 3 milhões, nós vamos ver o que é 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 o que é. Nós podemos dar uma redução, mesmo que o ministério Sira Cielo, mas nós vamos investir para a educação, a saúde e a agricultura. Também não é garantia continuidade para a existência da economia no Timor. Mas nós podemos preparar recursos, nós podemos preparar os povos e saúde, nós podemos preparar a produção. A gente tem que fazer uma redução do orçamento e do Ministério do Cidadão, mas a gente tem que ajudar a economia do Timor. A gente tem que fazer um governo com o Timor-Leste, e o risco de um problema para a Itália e o futuro. A gente tem que fazer capacitação para recursos humanos. A bolsa de estudos, a gente tem que fazer uma redução. O investimento para a formação, a gente tem que fazer uma redução. A gente tem que fazer um recurso para a Itália, mas a gente tem que fazer uma situação muda. A gente tem que fazer uma redução. Durante a audiência, o equipa ajustamento de orçamento Rihun-Rua-Rua Nulo-Mnisterio, o todo não é redução baseada no orçamento. O Ministério da Educação e a Jovemriedade não desporta redução quase Rua Nulo-Rex em Hát-Leu, não mantém Rua Nulo-Rex em Hát-Leu, mais Rua Nulo-Rex em Ida, o total do orçamento inicial Rua Nulo-Rex em Ida. Enquanto o orçamento do Ministério da Saúde, e a Milhão Lima Nulo Resingualo, ponto Ato Sato Sanulo Resintolo, no Orçamento do Ministério da Agricultura no Pescas, e a Milhão Sanulo Resingito Liu, ponto Rinho Rua Cianulo Resincia, na B conclui ONU e a Audência Públicas, Rússia Comissão Cira e o Parlamento Nacional. Zénia Fernandes, Dilma Suzete e ZMN. Francisco Branco, a tua assunto, né? Relaciona a declaração ex-presidente da República, Zé Ramos Horta, Néberra Teten, impasse político, né? É feita para o crescimento da economia e a rei laranja, né? Né, Rún, mas o presidente da República, né? Ladao que foi possível, candidato ao membro do oitavo governante, né? Tu é deputado, oposição, né? Impasse político, né? Se continua, existe, tem uma arrogância política entre líder partido político, Sira, Laosculpa e Maída Nyandeit. Tem uma arrogância política e ego político, tem um interesse do Estado União, interesse do povo União, interesse do desenvolvimento nacional. Então, além da facção, a opinião confia, Querida, a gente concorda, a way da gente contrária, a gente tá ouvindo, bad expiatório e a situação ainda não é. O outro é uma que tem que responsabilizar, tem que ter a agenda, o seu presidente, para o diálogo entre os líderes. Líderes, agenda, claro, a política nacional será para a Tura Motuk. A agenda para a Tura Motuk de Itarquakmalu, ela resolve. A agenda tem que ter, claro, a política nacional, a política estadunidense, onde resolve. E tem que ter em paz, não é? O resolve, povo nem moros, estado nem moros, também povo, o estado da velha, saiba-lhe refém. E a Sorencelo Gemententa confirma chefe bancada, senhora TNB parte ou se governação da UAL União. Mas bem chefe bancada, Nela Coifo, comentário Barak, também concederá. Assunto refere a competência líder nacional siraniana. Antes, no ex-presidente da República, José Ramos Horta, lhe o programa Grande Entrevista e estúdio de Amém, Bebora Dili Hateten, impasse político, o nebe duratou agora, onde foi o impacto da estabilidade da economia reilaran. Néhuno, nós, mais o palácio presidencial está declaran. Tamba posição de chefe de Estado, lá que foi o possível candidato ao membro-governo pendente será. Entretanto, o candidato-membro-governo da UAL União nebe-se pendente e macaneçam Eldar Lopes, Sérgio Lobo, Amanda Benavides, Virgílio Smed, Tomás Cabral, Jacinto Rigoberto, José Turquiel, inclui António Verdial, o Francisco Calvo Adelay, nebe-ma-cresigna a nona, usilista a candidatura. Além de Nelfredo Pires ou Cairala, senana Guzmão Rássia, que se doximo posse, tamba-fou solidaridade e banhe-malo que se da nebe-chefe, estar o decidi e se da o que for posse. Fátima Pereira e Lugayo de Amém. O Parlamento Nacional preocupa o Banheira e a Tempo Uda, no Animbot, de ele continuar feitado o russo inundação. O presidente de Comissão e o Parlamento Nacional, o deputado Abel Pires da Silva, relaciona o Banheira e a Tempo Uda no Animbot, inundação foi impacto para a população, Sira. Representante povo Unem russo, o Banheira atuou a intervenção para o problema de inundação e a Dili, tem que a intervenção integrada ao Ministério Competente, Sira. O Banheira e a Tempo Uda no Animbot, O Banheira e a Tempo Uda no Animbot é o Serviço de Obras Públicas, então a intervenção tem que ter uma intervenção integrada. Parte do Parlamento Nacional passa a ter uma lei, no ano de 2017. Agora, questão da implementação. A tua implementação hoje em dia, o governo precisa de enquadramento legal e a nível de decreto-lei. Agora, a audiência do Sr. Vice-Ministro de Obras Públicas, até que o decreto-lei, se você não se torna a ter uma lei, agora, a lei de atuou a deba, não precisa ser lá, não precisa ser lá, não precisa ser lá, não precisa ser uma pessoa, não precisa ser uma pessoa, não precisa ser uma pessoa, não precisa ser uma pessoa. Hatam Precupação Hirakne, Vice-Ministro de Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas Belohateten, acontece a inundação em Edililar, Ministério de Obras Públicas, pronto ao apoio à máquina pesada de Rússia e Instituição Geral do Estado e equipamentos. Estamos indo ao orçamento para ir à operação e manutenção. Estamos esforços para ir à operação e manutenção. Estamos organizando para recuperar a estrada no Ponte Hirakne, que afeta a Udang e Animbot. Estamos em parte de Manleu, quase que máquina de raimono pode afetar a comunidade de Hirakne. A política é parte da instituição do Ministério das Obras Públicas, mas estamos organizando equipamentos pesados. O Instituto de Gestão dos Equipamentos vai normalizar a fila falha, onde não é, e tem a comunidade de Hirakne, que é tão afeta, bem-lhe, morre, ane, sambaim, bain. Não é, nós somos parte do Ministério das Obras Públicas, mas também contribuímos, o secretário de Estado de Proteção Civil, não é, o MSS RACIC. Nós somos parte do Ministério das Obras Públicas e tem a política de RACIC. O ensa para o futuro resolve o assunto de inundação de Hirakne. Ele vai ser o esgoto de Hirakne. Nós estamos em direção de água e saneamento e o plano de Hirakne 2020. Nós estamos em esforço para fazer o design de tele-engineering e design. Nós estamos em direção de dry needs master plan. Nós estamos em esforço para implementar e reduzir a inundação para o tempo. Nós estamos em esforço para implementar e reduzir a inundação para o tempo. o movimento importante será Tambarraimuno, no Taka Toma Kumá. Celestina Teles, Jaime dos Santos, de Iamén. O primeiro-ministro orienta a equipe interministerial. Ato fode fundo, contigência, o apoio da vítima de desastres naturais. Foi na Leste. A equipe interministerial apoio da vítima de desastres naturais. Ato fode fundo, contigência, o apoio da emergência na recuperação da vítima de desastres naturais. Ato fode fundo, contigência, a equipe interministerial. A equipe interministerial, contigência, o apoio da liberdade de desastres naturais. Como a Lígia fala, a situação pode dar lá um pouco, um pouco, um pouco, mas precisa de coordenação. Há um encontro técnico entre o Ministério todo para que ele for responder à situação da Nivema que está a ser. O orçamento quer dizer que, claro, é um desastre. E a boa truha. Ele está lá no orçamento anual. O orçamento anual, ele responde a dados de Nivema que ele tem. Mas ele responde a desastres nosos fila fali, o orçamento anual. Então, eu irei, a minha colher o Primeiro-Ministro e sua silência para orientação a mim, claro, que ele manda dados de Nivema que ele, depois, a dar uma carta e coordena de finanças, que ele apoia o seu contínio. Tua ir dadu, 1 Janer ou Agosto, que ele manda fals Amendment, irei, etc. Almeida dos Santos Ferli Soares, GmN. 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 A universidade privada não recebeu receitas, mas não recebeu. A universidade privada não recebeu receitas. Então, tem que ter. E a foto é ótima, mas não recebeu propinas. O orçamento é acabado, o governo não recebeu receitas. Depois, será que será muito velhado, será nenhum relatório mais. Quando a mãe vai, não é? Isso é um relatório mais, o orçamento não é velhoso. Reitor da Universidade da Paz no Instituto Superior de Cristal Atetem se está pronto colabora com o governo para a redução de propinas, mas o governo tem que ter apoio na fatima atividade da Universidade de Nian. A união não é ideal, mas o Parlamento tem até. Quando a gente reduz propinas, a gente tem que ter a garantia de qualidades. O produto não é qualidade, tem que ter o preço não é as. Mas a partir de que existe qualidade, a partir de que tem a pressão para a redução de propinas, depois, o ensino superior privado, a gente tem que ter subsídio para o governo, depois, a gente tem que ter a custo, a união não será analisada, mas depois, a gente tem que ter o estetimento político. Durante o Tenantolo, o ensino superior do governo foi o apoio da instituição superior privada do Timor-Leste. Mas, enquanto o Tenantolo fiscal 2020, o governo do nosso Parlamento Nacional, será o orçamento da instituição superior privada do Sira, e o ensino superior privada do Timor-Leste. é a organização da Nara que piste clíbo, a instituição de ensino superior privada do Timor-Leste, atuando a proposta da sua excelência do primeiro-ministro, do Parlamento Nacional, e a comissão de gê, nos ministérios do ensino superior do Sira e Cultura. Hoje, o governo, ele apoia o orçamento da instituição de ensino superior privada do Sira. e a instituição de ensino superior privada do Sira é o orçamento do Timor-Leste. O veterano do União do Sira, nós embargamos a maioria, quase 70% do total de estudantes do Timor-Leste, que tem a aula de instituição de ensino superior privada do Sira. A questão é, ministro do ensino superior do Ateteng, atuando a redução de propinas e ensino superior privada do Sira, depende da universidade privada do Sira, também cada ensino superior e o estatuto autônomo da Sira. A questão é, Discussão, lixo e frase. Membro do Comissão de Parlamento Nacional, deputado Domingos Lemos, Banheira Halaudense, ministro da Educação e Zoventude no Desporto, Dulce de Jesus Soares e a Parlamento Nacional. Também é representante povo negro, subministro da Educação e Zoventude no Desporto, alto e imprime, caderneta, rúdia quer que estudante sirane a valor exame. A escola agora preocupa o caderneta escolhida. Foi no alaismo, o resultado do exame e passagem da classe, a sua taxa não é que será caer o dia. Depois do processo que eu fiz, nós começamos a imprimir para estudantes de citação e usamos agora. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?